Música O Estado firmou um convênio com quatro cooperativas gaúchas na área de sucos e laticínios. O acordo prevê o fortalecimento das cooperativas para ingressarem no mercado chinês. Há um consenso de que nas relações com a China a participação do governo é fundamental, no sentido de que nós criemos em conjunto com as cooperativas uma empresa que tenha o Banrisul e o Badesul como acionistas para promover o comércio e o investimento entre o Brasil e a China, tendo o Xangai e o Rio Grande do Sul como pontos focais. A parceria público-privada vai permitir ao setor dar um novo impulso econômico. Ter o Estado, a política pública, mas também ter o setor empresarial, o agronegócio do Rio Grande do Sul especificamente, especialmente para que a gente consiga abrir novos mercados, não só exportar soja e tabaco, mas também outros produtos. Uma das beneficiadas é a cooperativa Sul Rio Grande do Sul de Laticínios Limitada. Atua em 45 municípios e processa 1 milhão de litros de leite por dia. Demonstra a união de esforços de todas as linhas administrativas para que o Estado como um todo ganhe, e sobretudo o nosso produtor rural que está lá no campo trabalhando, que nós precisamos da permanência dele lá no campo com eficiência econômica.